E aí, seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje eu estou aqui para ensinar você a dançar zangadinha. Música do Thiago York com Ludmilla. Para essa música, a gente vai fazer uma marcação de balança aqui. Um, dois, desliza. Parou, esquerda. Um, dois, desliza. Ficou a balança. Um, dois e foi. Um, dois e foi. Então a gente vai utilizar isso aqui bastante na música, ok? Então eu vou fazer o primeiro lá assim, ó. Chama, chama e desliza chamando. Depois diz. Diz, diz e avança. E aqui, só marcação mesmo, para o lado, para o outro, com o dedo, estralando. Dois, três, para voltar e chega lá atrás de novo. E aí eu volto agora apontando. Um, dois e foi. De novo. Um, dois e foi. Aponta e volta lá. Tchau. 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 Ok? Bem basicão, bem simples. Segundo momento que eu vou fazer na coreografia, perna direita eu vou marcar na frente, calcanhar. Um. Peraí. Um, dois. Vou sair, tá? Sete, oito aqui, ó. Calcanhar, calcanhar. Quando ele sair eu vou caminhar. Um, dois, três. Três passos. Então eu vou fazer aqui, ó. Um, dois. Um, dois, calcanhar. Três. Agora eu começo com a esquerda, ó. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Tudo calcanhar. É um calcanhar e uma caminhada. Direita, esquerda ou esquerda, direita. Aqui, ó. Calcanhar, calcanhar, caminha. Um, dois. Caminha direita e esquerda apenas. E só mostra o calcanhar direito. O que eu faço agora é somente o oposto. Então eu faço o oposto. Esquerda, direita, caminhou, esquerda. O oposto. Direita, esquerda, caminhou, direita. Esquerda, direita, caminhou, esquerda. Direita, 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 caminhou, esquerda. Ok? Se tiver com dificuldade, volta aqui e faz mais uma vez isso daí. Ok? E aí quando eu volto nesse passinho, eu só vou apontar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, ó. Tá, tá, tá. Fica. Tá, tá, tá. Papai de novo. Um, dois, vou embora. Um, dois, vou embora. Fica. Ponta. Tchá, 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 tchá. Fechou? Sequência dois. Refrão. Ladinho, eu cruzo o braço. Famoso, dois pra lá e dois pra cá. Braço lá cruzado, eu volto. Um, dois, três, quatro. Aqui no balanço. Um, dois, três, quatro. Abre tudo, perna e braço. No peito. Abre no peito. E eu vou recuando. Um, dois, foi. Chegou. E eu volto. Um, dois, três, quatro. Fica. Cinco, seis, sete, oito. Abre no peito. Abre no peito. Abre no peito. E volto. Um, dois, três, quatro. Fica, fica, fica. Abre, 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 abre e chega. Fechou? Daqui, a música vai repetir. Tem um solinho só. Mentira, tô maluco. Tem um sambinha. A primeira parte da música vai até aí o refrão. A segunda, eu vou trocar aqui por um sambinha. Apenas sambar. Quem quiser aprender a sambar, aqui no nosso perfil, nas abas, tem um vídeo explicando como aprender a sambar. Ok? Do zero. Clica lá. Vai lá. Quem não sabe sambar, assiste e depois volta pra cá. Ok? Daí eu vou sambar. Lá bonitinho. E vou voltar pra parte um. Que lembra que a gente fez aquele que desliza? É aí que eu vou deslizar. Só que o braço é cotovelo, cotovelo, eu passo. Cotovelo, cotovelo, eu passo. Gente, nas minhas coreografias a gente sempre vai trabalhar lateralidade. Então, se eu fiz esquerda, direita, passou. O que eu vou fazer agora? Direita, esquerda, passou. Somente repetir. Entendeu? O movimento. Eu quero trabalhar isso com vocês. Pra quem gosta das coreografias, das minhas coreografias, e gosta de explorar os dois lados, é isso que eu vou fazer. Ok? E aí depois a coreografia vai seguindo o fluxo aí, normal, que são esses passos aí. Ok? Pra quem, pra quem não, venham aqui no canal, nesse vídeo mesmo aqui na descrição, tem uma versão light dessa música. Ela tá em slow motion. Ok? Que é uma câmera, não é câmera lenta porque eu gravo ao vivo mesmo, mas a música está em câmera lenta. E aí a gente vai fazer esses passos todos devagarinhos e entendendo em cima da música. Ok? E aí depois a gente vai na coreografia que é mais acelerada. Tá bem? Então, tá aqui na descrição ou no final do vídeo aqui em uma das janelinhas vai estar aí pra vocês. A versão light. É isso e até mais.